Nesse sábado agora, amanhã, também no próximo domingo, dia 26, em decorrência do cortejo Natal dos Foguedos, a SMTT vai interditar alguns pontos nas proximidades da Orla de Maceió. Vamos saber então quais são os pontos que serão interditados. Vamos voltar ao vivo com a Maria Maciel, nossa Orla de Esmeraldas, que vai trazer inclusive que pontos são esses, a partir de que horas os motoristas devem ficar atentos para não ficarem presos, inclusive, nessas interdições. Maria Maciel nos atualize. O cruzamento das avenidas Álvaro Otacílio e Avenida Engenheiro Mário de Gusmão, no bairro da Ponta Verde, é um dos pontos que vai ter essa interdição. Essa interdição que acontece neste sábado, a partir das 11 horas da manhã e também no domingo, no dia 26. Então esse acesso que a gente está vendo aqui, de ônibus, veículos, em direção à Orla, neste sábado vai estar bloqueado. O mesmo vai acontecer lá no início do bairro da Pajussara, bem próximo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Então, nesses dois pontos haverá bloqueio e também em alguns outros pontos, como por exemplo, no cruzamento da Rua Desembargador Almeida Guimarães, próximo ao Hotel Pajussara, no bairro da Pajussara, e em alguns acessos das ruas Conde de Irajá e Domingos Lordeslem, que dão acesso à Avenida Doutor Antônio Gouveia. Por que então acontece essa interdição? Para que os participantes desse cortejo, esse desfile dos foguedos, que faz parte da programação de Natal da Prefeitura de Maceió, possam ter segurança nesse trajeto e, é claro, também quem vai prestigiar o evento, que acontece na Praça Multieventos. Então, o início dessa interdição está marcado para as 11 da manhã, agora o término ainda está indefinido, vai depender do término desse cortejo. Então, quando esse desfile passar, todo mundo chegar até a praça, é que esses pontos serão liberados ao trânsito. Então, quem pensa, tem alguma coisa para fazer nessa região, neste sábado, é bom se programar, pegar um desvio e ir para outra localidade para não ficar no congestionamento ou mesmo sem paciência, por conta de muitos carros, o fluxo de veículos que deve aumentar também nas outras vias. Eu volto com você, Wilson.